Ó galera, tô caçando aqui um molho de urmacho Tem um bem aqui Não sei, né, tá? Dove não passa? Peraí Ali ó A mãe é fêmea Cadê? Olha ó Matei, ó, um tiro só, hein? Eu não gosto muito de tiros muito esperto, mas pelo menos matei Um tiro Coitadinho Coração e pulmão esquerdo Coração e pulmão esquerdo 20 metros 76 kg Um... Só de 90 e poucos Mas tudo bem Mais um kill aqui galera Sou muito matador agora Caçador level máximo Hum... Bom... Nem sou Não... Não... Bord E aí 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 Olha galera Eu vou postar ele Vou postar ele Como uma nova série E falou Foi E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?